Mesmo a um oceano de distância, os efeitos da guerra na Ucrânia começam a fazer-se sentir em Nova Iorque. Espaços outrora movimentados encontram-se agora sem clientes. O alvo é a Rússia, mas há falta de armas. O combate à grande potência está a ser travado através de vandalismo ou de campanhas de difamação e cancelamento a pequenos negócios. Começámos a receber telefonemas, a chamarem-nos nazis, fascistas, que o nosso restaurante devia arder. Mas eu tenho família na Rússia e tenho família na Ucrânia, por isso é uma tragédia pessoal. De um momento para o outro, o meu negócio caiu 60%. As nossas reservas foram canceladas de uma ponta à outra. Os efeitos foram todos cancelados. Por estes dias, restaurantes e bares vivem sob o fogo cruzado da opinião pública e são muitas vezes transformados em campos de uma batalha em que ninguém quis combater. Temos funcionários e produtos de todo o mundo. Da Polónia, da Ucrânia, do Cazaquistão, do Cazaquistão, da Rússia, da Arménia. O nosso proprietário é judeu e nós não apoiamos esta guerra. Não é uma guerra da Rússia, é uma guerra de Putin. Associados à guerra no leste da Europa queixam-se de sofrer um estigma. Os clientes, dizem, têm medo de apoiar russos, mesmo quando muitos desses russos se esforçam para demonstrar o apoio à Ucrânia.